Desde que as disputas ACD começaram a fazer parte dos regionais, o atletismo do Peama sempre foi campeão. Este ano não deve ser diferente, de acordo com a expectativa da professora Romilda Roncoleta, uma das fundadoras do Peama. Sempre pegamos primeiro lugar, nunca ficamos em segundo nos Jogos Regionais e pretendemos continuar esse ano em primeiro lugar. Entre as tantas provas disputadas na pista do bolão, Jundiaí foi bem representada no salto em altura pelo atleta Kiko. Ele, que tem baixa visão, disputa os regionais desde 2009. Pra estar em Jundiaí, representar Jundiaí é uma honra, é muito bacana. Acho que é o sonho de qualquer atleta aqui da cidade. Kiko garantiu a prata nos 100 metros rasos, enquanto aguardava os outros resultados. Outra medalha certa é a de Kelly Barreto, no lançamento de disco. Nos Jogos Regionais, ela não tem adversário e pode esbanjar talento, com o único objetivo de superar as próprias marcas. A minha categoria é do nanismo, né? F41 e como tem poucos, então a gente tem que tentar dar o melhor. Quanto mais longe for, melhor pra nós. Com certeza a medalha de ouro é pra gente aqui.